Música É a abertura da exposição Tesouros, Mitos e Mistérios das Américas no mall da sexta expansão do Ribeirão Shopping Música Mônica Rocha, coordenadora de marketing da rede Multiplan Mônica, você está acompanhando a exposição em todas as cidades onde tem o Shopping Multiplan Isso, é a exposição dos Tesouros das Américas em parceria com a Euro MK Ela começou ano passado no Anália Franco, em São Paulo Percorreu outro Shopping em Brasília, o Parque Shopping E depois aqui do Ribeirão, ela continua itinerando para os outros Shoppings da Multiplan Que o nosso objetivo é trazer a exposição e um pouquinho, né, dessa cultura, da nossa cultura, né, americana Que das Américas, não só para os clientes dos nossos Shoppings e das praças onde a gente está presente Mas para toda a cidade, né Então o nosso objetivo é ter a exposição em todas as praças que a Multiplan tem em Shoppings Então essa é a importância para vocês Isso, e nós temos essa parceria, né, há três anos a gente tem trazido junto com a Euro MK Exposições internacionais e inéditas Como o Tesouro, é, Gigantes da Era do Gelo e Dinossauros da Patagônia Que já estiveram aqui no Shopping Só que essa, diferente das outras, ela é uma exposição internacional inédita mundialmente Não só no Brasil, então ela veio primeiro para a gente e depois vai percorrer os outros países E ela está aqui na ala nova, na sexta expansão, né Isso, deixando a sexta expansão ainda mais bonita E os horários, horário comercial É, horário comercial, horário de funcionamento do Shopping E até o dia? Vai até o dia 10 de março Mônica Kudrinaki, a curadora da exposição Mônica, é uma exposição inédita aqui no Brasil É a primeira vez que está vindo em nível mundial pela Multiplan Essa exposição nasceu onde? De onde ela está vindo? A origem dela? Essa é a original e foi feita parte em Colômbia e parte na Argentina Com uma equipe grande de técnicos e de antropólogos e de paleontólogos também Que nós trabalhamos habitualmente para ser as réplicas dos originales De todas as esculturas que nós mostramos aqui nesta exposição São esculturas de tesouros e mitos das Américas? É, isso é longe o nome, mas tem a característica que todas as temáticas Que foram escolhidas para essa exposição São temáticas que tem algo de mistérios e de mitos Não somente parte histórica, não? Então, tem algo que ver com o 2012, o calendário dos maias As pirâmides de Chichen Itza em México Ou as moedas da Isla de Páscoa também Então, todas tem a parte da parte cultural, histórica, característica Também tem umas coisas mais para que a gente compreenda E descobre coisas novas que tem todas essas culturas Não escolhemos o Incas e o Machu Picchu e as coisas do Peru Porque é muito conhecido Então, escolhemos algumas coisas não tão conhecidas Mas que são distintas partes da América Por isso está a Isla de Páscoa, está a Chichen Itza Está as coisas do ouro do centro da Colômbia Tem uma civilização indígena do Colômbia Que tem 3 mil anos antes de Cristo E essas coisas nós conseguimos aqui Então, é coisa diferente E que tem muito mistério também Para contar que as guias, os monitores Que vão recorrer à mostra Para dar informação à gente Vão contar de tudo isso E acho que a gente tem que venir à exposição Porque é um convite para a gente É gratuito no shopping E que sempre faz esse esforço de traer Essas peças que é como se Investe para viajar afora O mundo vem para a gente Aqui no shopping E na Praça Central Você poderá apreciar A pirâmide de Kuku Kahn E outros mitos, tesouros e mistérios Das Américas Até o dia 10 de março E 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 até o dia 10 de março